E até na reunião de Rua Nulores em Rua, Timor-Leste se realiza a festa da democracia ainda, onde ele vai o presidente da República Fon, e liderar o Estado Timor-Leste no período de Rua Nulores em Rua, em Rua Nulores em Rua. Também, o partido de Rua-Ida identifica o candidato, mas que se dá o que anuncia oficialmente e apresenta o público que ele vai ser o que está no calendário da eleição. Vice-presidente do Partido Fretilin, atual chefe bancária da Fretilin, Francisco Miranda Branco, afirma, mas que é uma informação verbal quando o partido de posição é o candidato, atual chefe Estado-Maior-General de FFDT, Leriana Timor, presidente da República, mas que a informação refere, nível de liderança máximo o partido unense do que declara o público. Por exemplo, o partido de Rua-Ida, nos informa com a eleição oficialmente, que eles falam de coragem de coragem, porque depois disse que a eleição e a eleição, ele falava de coragem, e fez que não se apresenta. Lembrei de coragem depois de coragem, que ele disse que ele sábava a coragem oficialmente, que ele disse que era o candidato, mas que ele falava no comentário. Ele falava a especulação. E por isso, ele falava-se em Rua, e por isso? Nunca, não sabe, não sabe, não sabe. Nunca saiu a coragem. É uma figura ruma, uma figura ruma moçulmana que já apresenta de Alcarc, então, foi intelectual. Além da Né, GEMEN tenta to confirmar a estrutura pela Penhã, mas vê-la disponível. Fátima Pereira, Elugayo, GEMEN.